ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Jovem é esfaqueado e morre ao tentar apartar uma briga entre a mãe e o padrasto no Nova Floresta, zona leste da cidade. No segundo dia de saque das contas inativas do FGTS, o movimento é tranquilo. Segundo a Caixa Econômica, em apenas um dia, 300 milhões de reais já foram sacados em todo o país. Profissionais e estudantes apaixonados por cerveja se reúnem em curso em Manaus e trocam experiências sobre a fabricação da bebida. 35 candidatas disputam mais uma etapa do Miss Plus Size Amazonas 2017. E ainda, festa! Flamengo bate o Vasco no Clássico Carioca pelo Novo Basquete Brasil, disputado em Manaus, e permanece na liderança. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. Hoje foi o primeiro sábado de funcionamento das agências da Caixa para o saque das contas inativas do FGTS. Os saques chegaram a 300 milhões de reais até ontem, em todo o país. Antes das nove da manhã já tinha fila. A cena se repetiu em várias agências. Foi o primeiro sábado de atendimento. E gente que veio em busca só de informação acabou surpreendido. O que você descobriu? No que estava o dinheiro ainda. Rapaz, é uma notícia boa, hein? É, mas a gente tem que deixar aí, né, para não ser roubado. A polícia militar chegou a reforçar a segurança no entorno das principais agências. Mas cuidado nunca é demais, né? Os nascidos em janeiro e fevereiro devem sacar agora em março. Vou sacar só em junho, dia 16, mas está tudo ok. Agora você já sabe que tem dinheiro para receber, né? O que o senhor vai fazer com ele? Vou pagar algumas contas que eu estou devendo aí. As agências não vão abrir todos os sábados, mas vão funcionar com horário estendido às segundas, terças e quartas. 10 de abril inicia o próximo calendário. No dia 11, que é o sábado, nós teremos a abertura. Lembrando que nessa segunda, terça e quarta-feira, todas as agências abrirão uma hora antes e fecharão uma hora depois para prover um atendimento diferenciado. A dona Francisca não quis esperar e sacou logo o FGTS do filho, que faleceu aos 22 anos. Mas ele deixou muita coisa boa para nós, né? E essa daí a gente nem esperava, de repente foi a surpresa, né? Pode sacar o FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. E se algum familiar falecido tem direito, os dependentes podem fazer o saque. Essas pessoas têm até o dia 31 de julho para receber o seu FGTS, né? Então não precisa correr à agência. Lembro ainda que até R$ 1.500 com a senha do cidadão saca no alto atendimento da Caixa ou na Casas Lotéricas, de R$ 1.500 a R$ 3.000 com cartão e senha do cidadão e acima de R$ 3.000 na própria agência. Quem tem poupança da Caixa já teve o crédito efetuado de forma automática nesse dia 10 de março. O vice-presidente da Caixa explica que se alguém consultar pela internet e o saldo que havia desaparecer, é porque a transferência já foi feita. Muitas vezes o pagamento já foi liberado, por isso que o saldo saiu do extrato, que já foi disponibilizado para saque na agência. Em outras ocasiões os dados cadastrais precisam ser atualizados. Em 10 de abril começa o prazo para o saque de quem nasceu em março, abril e maio. Os nascidos em junho, julho e agosto recebem a partir de 12 de maio. Os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro começam a receber em 16 de junho. E quem nasceu em dezembro pega o FGTS a partir de 14 de julho. Esse senhor teve problemas no atendimento e saiu chateado. Ele vai ter de voltar outro dia. Dias normais, mas é continuativa em não me atender. Aí complicou, né? Complicou o negócio. Quem saiu daqui já com dinheiro, aí era só sorriso. Um pouquinho mais graças a Deus já deu. E o que você vai fazer com esse dinheirinho? Eu vou já gastar isso ali. Um jovem morreu na noite dessa sexta-feira ao tentar evitar a briga da mãe com o padrasto. O crime foi no Nova Floresta, zona leste de Manaus. No velório, comoção de familiares e amigos do jovem David Santos de Oliveira, de 16 anos de idade. Ele morreu ao tentar defender a mãe do ex-namorado. Uma pessoa sorridente, só vivia sorrindo, mas não sei o que aconteceu. Segundo testemunhas, o suspeito chegou com uma faca aqui à casa do adolescente para tentar um acerto de contas com a mãe dele, porque não aceitava o fim do relacionamento. David tentou afastar o rapaz da mãe quando foi golpeado. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado ao hospital Platão Araújo, aqui na Zona Leste, mas não resistiu. O golpe nas costas atingiu o coração da vítima. O crime foi no bairro Nova Floresta e o suspeito é Michel de Assis Souza, que teve um relacionamento com a mãe da vítima. Ele está foragido. Ele foi para proteger a mãe dele, mas o cara tinha mais culpa do que ele e acabou acontecendo essa tragédia aí. Mas a gente está fazendo a nossa parte, encontramos uma foto dele nas redes sociais, nós estamos postando para as pessoas poderem identificar ele, para que a justiça seja feita. O corpo de David de Oliveira foi enterrado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. Mais um dia em que poucas horas de chuva na cidade causaram estragos. Foram três horas e mais de 20 ocorrências segundo a Defesa Civil. Mariana Rocha traz os detalhes. Olá, Márcia. É isso mesmo. O dia de forte chuva é sempre, infelizmente, sinônimo de muitas ocorrências. E a Defesa Civil registrou hoje 23 ocorrências. Entre elas, 10 alagamentos, principalmente nas três etapas do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Houve também três deslizamentos de barranco nos bairros Zumbi, Monte das Oliveiras e Campo Dourado. Mas as ocorrências mais graves envolvem quatro desabamentos de casas nos bairros de Aixo Doce, Armando Mendes, Jorge Teixeira e também no João Paulo. Nós estamos no chamado inverno amazônico, portanto, ainda deve vir muita chuva por aí até o mês de junho. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. A partir do dia 20 deste mês, os estudantes podem obter financiamento pelo FIES e concorrer às vagas não preenchidas no processo seletivo do primeiro semestre deste ano. O Ministério da Educação ainda não informou quantas vagas serão ofertadas, uma vez que o processo regular ainda não foi finalizado. As inscrições deverão ser feitas na página do Sistema de Seleção do FIES. As vagas são para candidatos que tenham participado de alguma edição do Enem desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado na redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar de até três salários mínimos. Começou a funcionar hoje uma feira agroecológica em um parque no Vieira Alves, zona centro-sul da capital. Lá são vendidos produtos orgânicos que vêm direto do produtor. Frutas, verduras, artesanato, mudas de plantas, tudo reunido em um espaço só, fresco e orgânico. Seu Gregório vende o que é produzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, sem nenhum defensivo químico. Nós não utilizamos nem neurotóxicos nem fertilizantes químicos, tudo é produto natural. Além dele, pequenos produtores que recebem assistência do Núcleo de Socioeconomia da UFAM também vieram expor os produtos. Mas é um espaço onde você vai conversar diretamente com o produtor. Então, nossos alunos, professores e os consumidores têm essa possibilidade de estarem conversando com essas pessoas que estão ali no dia a dia. São 12 estandes. A feira começou a funcionar hoje nesse parque no Vieira Alves, zona centro-sul da capital, e vai abrir todos os sábados. A gente queria um produto diretamente do produtor, com qualidade, sem agrotóxico, que pudesse trazer um valor agregado à nossa feira. Produtores de 12 municípios do Amazonas participam. Dona Maria da Paz veio do Careiro Castanho. Ela vende o artesanato produzido em uma cooperativa de mulheres da BR-319. E a feira chegou em boa hora. Aumenta um pouco, agrega valor na renda familiar dessas mulheres. A feira é resultado de um programa que oferece tecnologias para o desenvolvimento da produção no setor rural. Ele é desenvolvido pelo Núcleo de Socioeconomia da UFAM. Uma outra feira é realizada na UFAM, mas agora vai ficar aberta aos sábados também aqui no Vieira Alves, das seis da manhã até uma da tarde. A gente vai falar agora sobre as famílias venezuelanas que estão na rodoviária. Neste momento, o Conselho Tutelar está lá no local e eles foram para retirar as crianças venezuelanas para levar para um abrigo, mas ainda não levaram. Boa noite, você vê imagens ao vivo de uma reunião entre conselheiros tutelares e assistentes sociais da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Essa reunião já dura um tempinho, eles se desentenderam porque os conselheiros tutelares vieram aqui para a rodoviária de Manaus tentar resolver o problema das famílias venezuelanas que estão acampadas aqui já faz um tempo. Os conselheiros tutelares dizem que estão preocupados com a situação das crianças e precisam fazer, ser cumpridas aí as leis do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece? Eles estão preocupados com as crianças porque as crianças ficam dia e noite aqui nessa área, sol e chuva. Agora, tem toda uma questão que envolve essa situação aí porque são crianças indígenas, então a cultura é diferente, né? Eles vieram lá da Venezuela depois da crise que se instalou no país e aí o que aconteceu? Os conselheiros tutelares vieram para cá para retirar essas crianças e levar para abrigos, mas os assistentes da Prefeitura, os assistentes sociais não concordaram. A gente vê aqui, ó, tá voltando aqui um conselheiro. Conselheiro, nada resolvido, as crianças vão ser tiradas ou não? É, pela Secretaria não, porque eles não dizem que não tem onde colocar as crianças, mas as crianças vão ficar aí jogadas como se fossem animais. Vocês chegaram a se desentender ali, né? É, não tem acordo. Complicado, né? Tá complicado, porque eu vim para cá para fazer meu trabalho e eu vou fazer, eu vou tirar a criança daqui hoje. É esse o impasse. Os conselheiros querem retirar as crianças e os assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura dizem que não. Eu volto com você, Márcia. Na segunda-feira a gente conta o desfecho dessa história. Muito obrigada, Marquilze Pereira. E daqui a pouco o Flamengo vence o Vasco em jogo disputado na Arena Amadeu Teixeira. É já, já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti